Galera, chique show, aqui é o matuto da cidade Olha aí que beleza Esse tipo de lírio aqui, ele é praga Era aquele pinheiral aqui, daí tirou os pinheiros Ele nasceu aí, quer dizer que ele já tinha aí na verdade Aí, que beleza Aqui no terreno do amigo meu também é empesteado Olha que maravilha Olha aí Pena que ele é de uma cor só, ele só é vermelho É show de bola